Por que ninguém sabe disso até hoje? Eu sinto que a cidade, assim, ela não dá o devido valor, não é? Uma filha da cidade, uma pessoa que criou toda uma obra, né? Eu acho que eu construí todo um trabalho, eu não vejo assim, você vê, eu não tenho um trabalho meu em nenhum ponto de Ribeirão Preto. Ninguém se interessa nem na Câmara, nem na Prefeitura. Não existe, assim, sabe, essa coisa de mostrar o artista de Ribeirão.